A história que começou parece ter acabado, isso é um fato Toda essa merda tá me destruindo, acho que eu tô perdido, tô muito fodido Chegou ao fim, tudo que construímos, mas eu não aceito nada, nada disso Sempre que eu tô triste, penso em você, sempre que eu tô feliz, também penso em você Quero você do lado, não importa o momento, a vida sem você não passa de um tormento Eu te fiz chorar, e dói só de lembrar, não, 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 não quero mais isso não Quero uma chance da minha redenção, não, não, não pra tudo que dói aqui dentro Não, não, não pro fim, prometo que nunca, nunca vai ter fim, essa é a nossa história O dia no universo vai chegar ao fim, mas a gente nunca, nunca vai ter fim A gente faz acerto, somos feitos um pro outro, esse seu amor salvado, fundo do poço Você é perfeita, quero que tu veja, as vezes me sinto tolo, por amar tanto alguém Mas se você olhar, com outro olhar, com certeza vai entender, o porquê de eu te amar Eu daria vida, pra salvar sua vida, olha ao seu redor, tudo brilha pra você Tu ilumina em qualquer lugar que passa, até as estrelas brilham pra você Não sei o que eu faço, pra te ter de volta, nem sei se o que eu fiz, um dia vai ter volta Por isso eu falo, pra quem tá me escutando, sempre dê valor pra quem te falar te ama Faltar o seu sorriso, me deixar perdido, assumo o compromisso, eu vou mudar isso Nem que eu precise escrever um algo inteiro, falando de você e o quanto eu me arrependo Quero te ter nos braços, beijar a sua testa, falar que eu te amo e que eu me odeio Por ter afastado o amor da minha vida, perdido pra sempre, quem eu mais amava